Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini e nesse vídeo aqui a gente vai fazer o unboxing, vamos abrir isso aqui, essa caixinha lá veio do Shopee, foi entregue por transportador e demorou, tá? Demorou aí umas duas semanas pra chegar, incrível. Bom galera, antes de eu continuar, o que vocês vão ver aqui, se vocês quiserem um também, dê uma olhadinha embaixo na descrição do vídeo, ali vai ter dois documentos do Google Docs. Dois links. No primeiro link você vai encontrar este produto aqui e diversos outros que eu já fiz unboxing no canal. Talvez o vídeo não tenha ido ao ar ainda, mas todos os produtos que estão naquele primeiro link, em uma hora ou outra, o vídeo do unboxing vai ao ar também, beleza? Então esse produto vai estar lá. No segundo link a gente tem produtos que já tem unboxing e alguns que não tem unboxing no canal. Esses que não tem unboxing, eles estão lá porque eu já achei preços legais, que eu achei bons pra compartilhar com vocês, que vocês podem se interessar. Show? Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like no vídeo, vai ajudar o vídeo aí a alcançar mais pessoas e isso estimula a gente a trazer mais conteúdo pra vocês. Eu já cortei aqui pra agilizar, vamos abrir e vamos ver o que que a gente recebeu aqui. Galera, a palavra-chave desse vídeo é NUTS. Se você não tem nada pra comentar no vídeo, qualquer comentário que você queira colocar é bem-vindo. Uma sugestão, uma dica, impressões, perguntas, dúvidas, qualquer coisa. Mas se você não tiver nada pra falar, apenas escreva NUTS. O fato de você comentar no vídeo também já vai ajudar ele a alcançar mais pessoas. Bom, galera, isso aqui tá bom, tá lindo. Custou... Depois eu vou deixar pra vocês um print na tela, quanto é que custou, porque eu não lembro mesmo. Você pode ver que tá fechado a vácuo, tá bem lacradinho. E olha a qualidade dos NUTS que a gente tem aqui. Então eu consigo ver que tem amendoim, consigo ver castanha, consigo ver passas, provavelmente a uva passa. Consigo ver aqui esse vermelhinho, que agora me fugiu o nome do que que é. Então, cara, são NUTS de qualidade que a gente tem aqui. Ó, esse outro, isso aqui é outro tipo também. Acho que isso aqui são amêndoas, não tô enganado. Deixa eu ver se tem a descrição aqui do que que a gente tem. Não, não tem. Não tem. Só tem aqui as calorias. Não tem nada ali que especifique o que que a gente recebeu, tá? Ó, mas vocês podem ver que a qualidade das NUTS aqui tá excelente. No mercado é muito caro isso daqui. No mercado é caro demais. E aqui eu paguei muito menos. E veio um quilo aqui. Então é isso, galera. Você já sabe aí então, se você quiser um, na descrição do vídeo, siga aí o primeiro link do documento do Google Doc. Show? No segundo link tem outras coisas. E explore a descrição que tem mais coisas também. Tem cursos, inclusive. De repente você pode querer fazer um curso desses da descrição. Aprender uma profissão nova e passar a ganhar muito dinheiro com ela. Aproveite aí então, like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pro YouTube avisar você quando a gente lançar algum vídeo novo. E se você não tiver nada pra comentar, comente NUTS, ok? E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí na área de comentários, beleza? Esse vídeo foi bem curtinho então, apenas pra mostrar essa qualidade aqui. Muito obrigado por ter assistido, galera. Valeu e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho